A cada dia, cresce o número de pessoas que usam os serviços públicos digitais. Com mais de 340 milhões de acessos, o aplicativo da carteira de trabalho é o mais baixado no portal gov.br. 30 milhões de brasileiros já têm o documento no celular. Com a pandemia, muita gente passou a recorrer aos serviços digitais. No caso da carteira de trabalho, não foi diferente. Só no ano passado, com a chegada da Covid-19 no país, foram 270 milhões de acessos. O aplicativo foi criado em 2017, mas somente em 2019 substituiu a carteira de papel. O administrador Igor Mendonça, que trabalha na admissão de empregados numa financeira, aprovou a digitalização. Facilita pelo fato de muita gente ter várias carteiras de trabalho, perde. E lá não, lá tem todos os registros em um único local. A ferramenta foi desenvolvida pela Dataprev. Todas as informações profissionais anteriores foram repassadas para o documento digital. E o cidadão pode consultar contratos de trabalho antigos e atuais, solicitar o seguro-desemprego e acompanhar a concessão de benefícios, como o abono salarial e o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Qualquer pessoa com CPF pode adquirir a carteira digital. Para isso, basta baixar o aplicativo no celular. No computador, é preciso acessar o portal gov.br, buscar por carteira de trabalho digital e fazer a solicitação. Quem já tinha a carteira em papel deve guardá-la para possíveis divergências de informações no INSS, como comprovação de algum trabalho anterior. Com a carteira física tinha toda aquela logística do cidadão ter que procurar um atendimento físico, uma unidade de atendimento, e com a carteira digital isso foi, vamos dizer assim, eliminado.